Nós vamos falar de algo muito importante, são os gêneros textuais. Qual é a diferença? Bom, os gêneros textuais são as manifestações reais dessas tipologias que vimos. E o Enem gosta de algumas bem específicas. Vamos ver? Então vamos para os gêneros que dizem respeito à tipologia narrativa. Por exemplo, lenta, conto, romance, notícia, chat, relatório, o que eles têm em comum? Todos eles narram algo, certo? Todos eles possuem um narrador em primeira ou terceira pessoa, todos eles possuem uma ação desenrolando, ou seja, um enredo, todos eles possuem um ou mais personagens. Mas há diferença, evidentemente, entre uma lenda e uma notícia. Claro, a notícia é uma ação real, já a lenda é uma ação ou um enredo, ficção. A lenda, por exemplo, ela narra fatos do ponto de vista mitológico e tal, já a notícia tenta ser o quê? O mais fiel é a realidade. Então são essas diferenças entre esses gêneros dentro da tipologia narrativa. Então, quando o Enem pergunta gênero e está perguntando especificamente essas manifestações reais dentro dessa tipologia narrativa, então, evidentemente, você tem que perceber a diferença de um conto e um romance. A questão é até em termos de tamanho. Uma ação que se desenvolve com várias ações secundárias em vários capítulos, um livro com várias páginas, etc., claro que isso vai para romance. Já uma narrativa mais curta, em que há um enredo central e poucos personagens, nós temos, por exemplo, o conto, certo? Então, dentro da, de novo falando, tipologia narrativa, vários gêneros são comprados. Fique atento, por exemplo, a notícia, chat já caiu, sim, que é nada mais nada menos do que uma conversa e quando temos diálogo, nós temos ação, temos personagens. Então, esses são os gêneros narrativos. Agora nós vamos para os gêneros que dizem respeito à tipologia expositiva. Lembrando, a tipologia expositiva é a tipologia que informa. Quais são os textos informativos que temos? Nossa, um monte. Não daria nem para colocar todos aqui. Mas pensando em Enem, foco no Enem, o que já caiu, o que vem caindo sempre. Pois é, eles adoram colocar na tua prova reportagens, notícia. Professora, mas notícia estava ali em cima. Pois é, gente, nós podemos ser um texto com mais de uma característica. Uma notícia tem narração de eventos, ok, mas também tem informação, correto? Então, a gente pode ter essa mistura, certo? O Enem pode cobrar exatamente esta mistura, certo? Então, a notícia também está informando, assim como textos de divulgação científica. Presta atenção, vem comigo. Textos de divulgação científica é um clássico do Enem. Então, quando você está lá na prova e tem um texto falando sobre, por exemplo, o coronavírus, falando sobre impunidade, enfim, você tem uma informação sendo passada para você, ok? Então, são textos de divulgação científica, são, às vezes, uma sinopse ou um resumo, tá? Quando há um texto que resume o outro, isso chamamos de sinopse ou resumo. E esses textos têm quais características? Informar, são textos em terceira pessoa. A função referencial que você já viu aqui nesse aulão é a predominante nesses gêneros todos dentro da tipologia expositiva. E também, geralmente, a informação é feita de forma objetiva, centrada. Então, esses textos sempre aparecem, esses gêneros aqui sempre aparecem no Enem, ok? Agora, os gêneros textuais que emitem opinião, estão dentro da tipologia argumentativa, são quais? Redação do Enem, como eu já falei, tá? O editorial, artigo de opinião e resenha. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a diferença, isso é importante, entre editorial e artigo de opinião, pessoal. Primeiramente, todos têm opinião, têm tese, há estratégias de argumentação, sem dúvida, e o tema, geralmente, é o quê? Uma problemática nacional e internacional. Acontece que o editorial não é assinado, presta atenção, quando você se deparar na prova do Enem, um texto com opinião, e tá ali embaixo, nos dizeres embaixo, www.globo, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, e não tem o nome do autor, nós temos aí, então, a opinião da mídia como um todo, daquele veículo de informação. Então, nós temos um editorial, ok? Agora, quando você lê um texto, vê que ele tem opinião, e está assinado, tem o nome da pessoa ou de um grupo de pessoas, aí já temos, o quê? O artigo de opinião. Bacana? Não confunda. E resenha é quando há um texto que analisa um outro texto. Pode ser uma letra de música, pode ser um filme, pode ser uma resenha até de um jogo de futebol, tá? Então, a resenha, normalmente, chamamos de resenha crítica, exatamente porque é algo que você está comentando, uma atividade, um evento, um texto, e ao comentar, você está colocando a sua opinião. Então, não confundam o artigo de opinião com o editorial. E agora, deixei para o final, aquilo que é, assim, o amor do Enem. O Enem adora a tipologia injuntiva, como eu já falei, e os gêneros textuais dessa tipologia são quais? Bom, basicamente, campanhas publicitárias, propagandas, sempre na tua prova do Enem vai ter um cartaz, uma propaganda para você analisar. E essas propagandas, esses cartazes, esses manuais que eles colocam, geralmente vêm muito com textos não verbais, com outros indicativos de cor. Cor não tem, porque a prova é em preto e branco, mas você vai ver ali os matizes de cinza, um tratamento em relação à letra, tá? Então, você vai ter muita imagem, e o lado apelativo, a tal função conativa ou apelativa, tá? Que tem como público-alvo o leitor, o ouvinte, um consumidor. E são textos que são, na verdade, textos que têm uso da segunda pessoa, muito uso do você, né? Convidando o leitor para ler e tomar uma atitude, certo? E é muito o texto não verbal e verbos no modo imperativo, como se fosse uma ordem. Principalmente propaganda e campanha publicitária. E uma pergunta clássica no Enem, quando eles cobram este gênero, é saber qual é a estratégia de persuasão que eles utilizaram para convencimento. Quando a gente fala em estratégia de convencimento, estratégia de argumentação, acaba juntando os gêneros textuais com uma campanha publicitária e um editorial. Você quer convencer alguém de algo, tem de usar uma estratégia de argumentação. Mas isso é tópico para daqui a pouquinho. Deixei para o final o gênero mais importante do Enem, que é a crônica. Por que eu não falei dela antes, professora? Por quê? Porque a crônica é meio difícil de você colocar numa tipologia. A crônica é uma intersecção de três tipologias. A tipologia narrativa, a tipologia expositiva e informativa e a tipologia argumentativa. Então, dentro da crônica você possui opinião, que aliás é a marca registrada da crônica, esse é um texto opinativo, mas há muita narração, conto de uma história ali no meio e há informação sendo dada também. Então, o gênero crônica é meio difícil de você classificar. Então, a melhor maneira de entender a crônica é pegar a definição clássica dela, que é a seguinte, a crônica é um texto com uma opinião subjetiva do autor. O que é uma opinião subjetiva? Ele se coloca lá, o uso da primeira pessoa, exclamação, é uma visão muito pessoal e aí entra ao lado de um tema da atualidade. Então, por exemplo, o Milor Fernandes, um dos nossos maiores cronistas, ele vai escrever sobre, por exemplo, um evento histórico, ele vai colocar a visão pessoal dele. Então, você fica conhecendo sobre o evento histórico, então é informativo, há a opinião dele, então há o texto argumentativo e ele o faz contando uma história, às vezes, de alguma coisa que aconteceu naquele dia na vida dele, numa tarde de domingo no Rio de Janeiro, entendeu? Então, é uma mistura que você às vezes não sabe como classificar. Daí, a crônica está muito vinculada já à literatura, porque geralmente os nossos maiores cronistas navegam nesse campo da literatura e do jornalismo. Então, como eu disse, é um gênero misto, bastante cobrado. Provavelmente, o Enem gosta de cobrar, primeiro, se é ou não é uma crônica, o trecho ali que há uma opinião ou não, e também as figuras de linguagem, porque se a crônica é essa linguagem subjetiva, vai ter uma crítica com ironia, vai ter uma metáfora.